Música Diversão, alegria, energia. São algumas das palavras que podem definir o dia dessas crianças. A comemoração do dia das crianças começou cedo em Confresa. A parte da manhã foi marcada por atividades esportivas, a tarde por atividades recreativas e a presença de personagens infantis. Está sendo um dia maravilhoso, que as crianças não precisam só de estudar, precisam de lazer, e está sendo um dia encantador. Que é o mundo Disney, como dizem, né? Para todos os super-heróis, a Minnie, o Mica, assim, está sendo maravilhoso. Está sendo uma tarde magnífica. Hoje eu já brinquei no pula-pula, só, mas depois comi dois algodão-doces, chupei geladinha. E está sendo muito legal aqui. Já tirei foto com os personagens, é muito bom. Isso é uma coisa muito boa, né? Estar reunindo todas as crianças, todos os pais, então, enfim, isso é uma coisa muito boa para todo mundo, né? Alegria das crianças, trazer as crianças para estar brincando, para se divertir, né? Então, tipo assim, a minha opinião que eu tenho é sobre isso, é muito bom, então. O que você achou, Ana Clara? Já tirou foto com algum personagem? Tirou. Com quem? Com o Hulk. O que você achou do Hulk? Bom. É? Ficou com medo, não? Não. E você, já tirou foto com algum personagem aí? Com o Hulk. E ele é forte? É. É? Ficou com medo, não? Não. Você é um cara corajoso, então? Sou. Organizada pela prefeitura, a festa reuniu muitos pequenos na Praça do Camilão. Por trás dos personagens infantis estavam os próprios servidores públicos. A Minnie, por exemplo, era a secretária de assistência social Leidiane de Freitas, que disputada na hora das fotos, pôde sentir de perto todo o carinho das crianças. Assim, não tem sensação melhor. Por mais que você esteja caracterizado, você sentir o carinho das crianças é gratificante. E assim, pra gente é uma emoção, é um prazer imenso poder estar aqui. Nós fizemos essa festa em parceria, todas as secretarias se reuniram pra fazer esse evento, claro que com o aval do nosso prefeito, né? E graças a Deus, deu tudo certo. Esse ano é o segundo ano que nós fazemos, essa grande festa aqui no Espaço Camilão, com tudo de bom. E esse ano foi melhor ainda, né? Que tivemos muitas atrações, a Minnie, o Mickey, a Pateta, a Emília, várias outras atrações, a Peppa, a Pig. Então, pra gente, nós estamos muito felizes em poder encerrar esse evento agora com tudo positivo. Além das brincadeiras que nós pensamos pras crianças, né? Nós tivemos as atrações também com o Rafael Torres e o Dead Fitness, que trouxeram o Zumba pras crianças e pros adultos também. Então, todos puderam se divertir, com bem à vontade e graças a Deus, deu tudo certo. A comemoração foi pensada e programada com antecedência. Olha, foi uma tarde muito especial porque a gente pôde, através do Governo Municipal de Confresa e Secretarias Municipais, com o apoio da Câmara Municipal, promover uma tarde especial, uma tarde diferente, repleta de atividades, brincadeiras, a distribuição de brinquedos pras nossas crianças e todos nós juntos pudemos celebrar o Dia das Crianças. Eu disse aqui, vou repetir pra você que tá nos acompanhando também, criança não é só pequenino, só pequenina. Somos todos nós, por mais que nós tenhamos crescidos, mas a gente deve preservar e manter dentro da gente o espírito de criança. Então, hoje foi uma tarde pra comemorar, junto com os nossos pequenos, o seu dia. Mas também teve muito altinho aí, assim como eu, a nossa Primeira-Dama e tantos outros que celebraram junto. Esse é o espírito e eu tenho certeza que foi uma tarde muito bacana. Eu queria deixar aqui os meus parabéns à Primeira-Dama, Leidiane, ao Prefeito Rônio, por todo o esforço, junto com todos os seus secretários, pra que a gente pudesse ter esse momento muito especial. Os nossos servidores estão de parabéns, porque todo mundo entrou no clima. Eu queria deixar um registro especial para os servidores da Secretaria de Assistência Social, com o esforço da infraestrutura e também da educação, que fizeram bonito, né? Se maquiaram, colocaram roupas e vieram aqui encantar as crianças. Por onde eles passaram, eles foram sucesso. Então, eu queria dizer também que eles foram fundamentais, agradecer o empenho coordenados aí pela Secretária Leide e também o Prefeito Rônio, porque todos, na sua individualidade, com a sua contribuição, fizeram com certeza uma tarde maravilhosa, uma tarde especial. A gente sai daqui com a alma mais leve, porque com certeza foi um momento maravilhoso, muito mágico, celebrar a infância de todos nós. O cansaço já batia, a luz do sol já diminuía, mas para ganhar um presente, sempre há tempo. E lá estavam as crianças, na fila para receber seus brinquedos. Porque, afinal de contas, o que merece uma criança, se não ser amada, respeitada, cuidada e ter o seu direito de ser criança garantido? Legenda Adriana Zanotto